Um casal de Ribeirão Preto está no navio que ficou retido no Porto de Santos após a ocorrência de vários casos de Covid-19. O cruzeiro partiu para uma viagem de Réveillon que aconteceria no Rio de Janeiro, mas a embarcação foi obrigada a retornar para Santos. Ao todo, 132 pessoas precisaram desembarcar imediatamente. Entre elas, pelo menos 78 testaram positivo para Covid e as demais tiveram contato direto com esses infectados. Enquanto isso, o navio atracado mantém cerca de 4 mil pessoas a bordo. O empresário Ribeirão Pretano, Rafael Dias, conta um pouco sobre essa experiência. Quando a gente chegou em Camboriú, a Anvisa barrou a nossa descida devido ao alto índice de contaminados pelo Covid-19. A gente escuta aqui nos corredores do navio e tudo mais que são aproximadamente 150 a 200 contaminados. A MSC até o momento não se pronunciou aqui perante nós, passageiros. Muitos passageiros na recepção estão estressados. Muitos já pediram para descer. Estão descendo. E continuamos aqui na expectativa. E o tempo todo somos chamados para fazer teste de Covid aqui no cruzeiro. É feito por andar, cada andar é feito o seu teste. Nós ainda não fizemos e estamos aguardando para ser chamados. Bem, agora pela manhã, o Rafael disse que a empresa MSC comunicou aos passageiros que toda viagem ela será reembolsada e eles serão compensados com uma nova cortesia. Ele confirmou que nenhum cliente é obrigado a ficar isolado nos quartos. O Jornal da Clube tentou o contato com o responsável por esse cruzeiro, mas até o momento nós não tivemos retorno. A Anvisa emitiu uma nota dizendo que monitora toda a situação. A Anvisa emitiu uma nota dizendo que monitora toda a situação.